Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu site, seja bem-vindo ao meu canal. Prazer, eu sou o Tony Lima, professor e instrutor de cursos livres. Hoje estamos voltando aí com a aula para responder algumas perguntas dos meus alunos queridos que estão querendo fazer o curso de instrutor para dar aula de cabeleireiro e de barbeiro e da sua profissão em geral. Muitos deles estão perguntando, mas vale a pena o professor fazer esse curso de professor para dar aula? Quanto eu vou ganhar mais ou menos por mês? Então, cara, eu vou fazer aqui, vou te mostrar o que dá para ganhar mais ou menos sem você fazer muito esforço, entendeu? Então, vamos aqui para a primeira aula aqui. Olha, um aluno, a mensalidade sendo 250 reais, se você tem dois alunos, você vai receber 500, três alunos dá 750, quatro alunos, evidentemente vai dar mil reais, correto? Então, esses seriam mais ou menos os valores que você já vai ter em mente que você possa ganhar. Se você tem oito alunos mensais, o seu salário no final do mês, o valor total seria de dois mil reais de acréscimo aí nas suas rendas. Gente, isso não tem quase despesa, tá? Os alunos, quando ele fica na sua sala, na sua barbearia ou no seu salão, eles não dão nenhum tipo de despesas, assim, tão fora do comum, tão fora do normal, correto? Então, é aí a dica. Se você tem 16 alunos por mês, evidentemente que o seu salário passa a ser um pouco maior, entendeu? E passa de dois para quatro mil reais, que é o duro, tá bom, gente? Olha, eu aconselho que você dê duas aulas por semana, eu acho que é o ideal, você dá duas aulas por semana. A partir de dois meses, três meses, esse aluno já vai estar muito bom, tá cortando muito bem. Então, não se preocupe muito em acrescentar tantas aulas assim por semana, ok? Duas aulas por semana é o suficiente para você estar mantendo esse aluno bem informado e estar construindo um verdadeiro aprendizado aí na cabeça dele, tá ok, gente? Então, era isso que eu gostaria de dizer para vocês, que o salário não é tão ruim assim, tá bom? A gente ganha bem, sim, graças a Deus. É claro que, muita desculpa, muita gente fala, ah, mas quatro mil é muita coisa, é. Mas só que é o seguinte, gente, quatro mil é a renda extra, entendeu? Uma renda extra que você vai estar conseguindo. Ou que seja dois mil, digamos assim, né, dois alunos por dia, que é a meta esperada por você, por mim, na realidade. Se você quer ser professor, eu espero que você tenha, no mínimo, pelo menos dois alunos por dia, correto? Você tendo dois alunos por dia, se você cobrar 250 reais por mês da mensalidade dele, você vai ter dois mil reais a mais na sua conta. Não é maravilhoso? É muito bom. Agora, você me pergunta, por que fazer o curso para professor? Gente, fazer o curso para professor, porque você precisa de autoridade para dar aula. Você precisa de um certificado empendurado na parede, dizendo que você é instrutor de barbeiro, ou de cabeleireiro, ou de manicure, ou um artista, né, que possa dar aula de violão. Então, você precisa ter esse certificado. Esse certificado se chama autoridade. Você precisa dessa autoridade para você estar dando aula. Não é que o certificado, o curso, vai trazer enormes conhecimentos para você. Não! A maioria das coisas você já sabe, mas você não sabe realmente organizá-las de uma forma correta para que você se dê bem nos seus cursos para barbeiros e cabeleireiros iniciantes, ok? Por isso, você precisa de uma autoridade para você dar aula, tá ok, gente? Olha só, e voltando aqui as contas que a gente fez aqui, olha só esse grau. Se você tem dois alunos em segundo, dois na terça, dois na quarta, dois na quinta, dois na sexta-feira, são dez alunos, correto? De segunda a sexta-feira, sábado, digamos que você não ensine. Então, você terá dez alunos pagando duzentos e cinquenta reais e vai dar um total mensal de dois mil e quinhentos reais, entendeu? Esta é a meta ideal e fácil de ser batida, mesmo em cidades pequenas. Para você conseguir dez alunos mensais, não é difícil. Sabe qual é o caminho? O segredo é anúncio nas redes sociais. Se você não tem, você precisa estar fazendo anúncios ou divulgação com as suas fotos, com as suas fotos de trabalho, tá bom? Esse é o nosso certificado, é dessa autoridade que eu estou falando, que você precisa para ter aí na frente do seu salão, não na frente do seu salão, mas dentro do seu salão, dentro da sua barbearia, na sua sala de aula, entendeu? Mostrando que você é uma autoridade no assunto, né, gente? Porque o nosso curso não vai ensinar você a cortar cabelo, não. Ele vai ensinar você a montar apostila, vai ensinar você a fazer o certificado, entendeu? E vai ensinar a rotina do dia a dia de uma escola de barbeiro, de cabeleireiro. E também, gente, eu vou estar do seu lado, a partir do momento que você compra o curso de instrutor de cabeleireiros e barbeiro, do professor Tony Lima, você tem uma consultoria gratuitamente, durante um tempo, até você conseguir os seus primeiros alunos, ali do primeiro mês, dois meses, nós vamos estar do seu lado para estar te ajudando, tirando todas as dúvidas para você se sair bem nessa sua nova profissão, entendeu? Então, se você quer fazer, se você precisa dessa autoridade, faça o nosso curso. Aqui embaixo está o link para você ir até o nosso curso e comprar, fazer o nosso curso, e depois está começando a dar aula no seu salão de beleza, ou na sua barbearia, ou no seu ambiente de trabalho, entendeu? Onde você trabalha e possa dar aula, ok? É maravilhoso, é muito bom, é importante e dá para faturar sim. Olha só, o mínimo aqui, oito alunos, dois mil reais mensais, entendeu, gente? Não é difícil de conseguir. Olha, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês aqui nos meus canais, nas minhas redes sociais, está sendo fantástico. Esses dias eu estou demorando um pouco mais para colocar vídeo, gente, porque eu estou tendo uma demanda muito grande de pessoas vindo para o meu curso. Então, eu estou dando um atendimento especial para essas pessoas, mas vocês aqui que continuam inscritos, terão e receberão os, como que fala, minha gente? Os conteúdos importantes e necessários para você estar dando aula aí no seu salão, na sua barbearia, e aumentando o seu salário aí, a sua renda extra, em mais ou menos dois mil reais por mês. testado e comprovado. Um forte abraço, fique com Deus, não se esqueça de se inscrever no meu canal para receber tutorial desta forma aqui que eu apresento para vocês. Ok, gente? Um forte abraço, fica com Deus. Eu gostaria de dizer para vocês que estou gostando muito de levar esses conteúdos para vocês aqui através do meu canal. E não se esqueça, quer fazer o curso, quer dar um passo adiante, quer investir em conhecimento, dê um passeio, faça uma visita aqui no link do meu curso, curso de instrutor para cabeleireiros e barbeiros, entendeu? E faça o curso, receba a sua autoridade aí no mesmo dia, tá bom? No seu e-mail ou no seu celular. Nós vamos enviar o certificado no mesmo dia, se você quiser, entendeu? E muito obrigado, gente! Se inscreva no meu canal, fique com Deus e até o próximo vídeo, ok? Tchau, tchau!